E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VilaTec E galera, hoje eu trago uma notícia que não é muito boa não para usuários de dispositivos da Samsung Eu me incluo porque eu tenho um também E aqui, como vocês podem ver no título da notícia Usuários relatam problemas na tela das linhas Galaxy S20 e S22 Galera, aquele negócio de tela verde, cara, já voltou de novo A Samsung já era para ter resolvido isso, cara É a empresa que tem a melhor tecnologia de tela do mercado E ainda está tendo esses problemas Não é com todo mundo? Não, mas é com a boa parte de pessoas e vale a pena a gente comentar aqui Vamos conversar sobre isso Se você gosta de conteúdos variados, onde eu falo os pontos positivos da empresa Mas também trago os pontos negativos, tentando sempre ser o mais verdadeiro que possível Já deixe o seu gostei aqui nesse vídeo Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Eu vou deixar o link para você olhar essa matéria aqui na íntegra, aí na descrição também, beleza? Então vamos lá, após o Galaxy S20 e o Galaxy Note 20 apresentarem problemas na tela Com a Samsung inclusive tendo que oferecer troca de display para os clientes por eixo de casos Agora foi a vez do Galaxy S22 Ele não especifica que é o S22, ele fala da linha S22 Trazer entraves similares, conforme informa o site SunMobile De acordo com os sites usuários do S22 Entraram em contato com o portal para reportar que uma parte significativa da tela do modelo da Samsung Fica branca de forma permanente ou semi-permanente, sem motivos aparentes Então é o que vocês conseguem ver aqui, fica desse jeito Uma parte fica branca e a outra fica esverdeada Esse daqui o cara colocou justamente para desligar o aparelho e apareceu isso aqui É bem assim, como é que eu posso falar? Preocupante, porque não é a primeira vez que isso daqui acontece, tá bom? Eu também recentemente tive um problema com o S20 FE, mas não foi de tela Foi a tampa que descolou, eu até fiz o serviço com a própria Samsung E assim cara, espero muito que isso daqui não aconteça Porque pelo amor de Deus, eu já efetuei um procedimento lá com eles Já tive que gastar dinheiro E agora ter que fazer isso por conta de tela Realmente fico um pouco preocupado sim Ou seja, em vez de mostrar os conteúdos, o display muda de cor e não retorna ao normal Em boa parte dos casos Cada caso é um caso, um negócio bem complexo Segundo os clientes lesados, essa porção branca aparece do lado esquerdo do S22 Tornando quase que impossível continuar usando o smartphone Como é possível ir na imagem acima Os dispositivos da Samsung que trouxeram os problemas de display Também mostram linhas verdes e eventualmente começam a piscar Em outras palavras, são três problemas em um O que tem deixado muitas pessoas irritadas Tem solução? Curiosamente, os entravos são resolvidos quando a taxa de atualização do display é diminuída para 60 Olha, isso daqui não faz o mínimo de sentido para mim O que leva a entender que isso daqui é um problema de software Menos mal, porque uma atualização pode resolver Mas assim, cara, coloque 60 Hz e aí soluciona o problema Isso daqui não passa de uma solução paliativa E assim, eu gosto de usar 160 Quem me acompanha aqui no canal sabe, já sabe os motivos, né? Mas pelo amor de Deus, eu acho que a maioria das pessoas vão querer comprar Justamente para usar em 120, né cara? Além disso, as instalações e as atualizações como as da One UI 5.2 de pacote de segurança Também podem ter ligação com os defeitos na tela Segundo alguns usuários Isso daqui que eu estava falando é a galera que está pegando o aparelho Deu problema e está falando, né? Pode ser isso, né? Da atualização E pode acontecer mesmo, cara Ao que tu dedica, os problemas não têm a ver com problemas físicos Como eu falei para vocês, né? Se foi isso, menos pior Visto que boa parte dos usuários afirmam não ter danificado o celular dessa maneira Novamente, alguns clientes relataram que a Samsung realizou a troca de display De forma gratuita para aparelhos que apresentavam Garantia Até aí tudo bem Em alguns casos até fora do período Em alguns casos até fora do período Cara, tem que ser em todos os casos fora do período Porque tipo assim, esse problema, cara, na minha opinião Era para ser trocado até fora do período Mas é um negócio tão complexo Que eu até tenho um cuidado a mais aqui de explicar isso para vocês O que que acontece, ó Tem a garantia de fábrica Que é de um ano Contra defeito de fabricação Isso daí todo mundo já sabe E assim, se a empresa Ó, não estou defendendo a empresa Presta atenção, cara Mas assim, se a empresa Ela for fazer qualquer tipo de reparo Fora da garantia Assim, todos os reparos Então eu acho que você vai concordar comigo Que não precisaria ter esse negócio de um ano de garantia Porque fora da garantia A empresa sempre iria fazer o reparo Acho que deu para vocês entenderem, né? Então assim, por isso que tem esse um ano de garantia Mas, no caso aqui Como é um problema de tela Que a pessoa não consegue mais utilizar Cara, assim A tampa descolar Eu também achei um negócio bizarro Mas tudo bem Vai, descolou Eu vou lá Apago, reparo e tudo Não prejudica, de certa forma A funcionalidade do sistema Prejudica a parte de acabamento do aparelho Porque, por exemplo O aparelho tem P68 No caso do S20 FE Ele tem que estar selado para o IPM8 funcionar Agora o negócio de tela, cara Realmente impacta de uma forma Que você não consegue utilizar o aparelho Aí fica complicado, né? Eu acho que realmente, nesse caso Tem que trocar mesmo fora da garantia Isso daí é preocupante, né? Eu até estou alertando algumas pessoas Não desse problema da tela Que eu não tive até então Se eu tiver tela verde no S20 FE Esse negócio da taja branca Pode confiar Que eu vou trazer e mostrar aqui para vocês Até então eu não tive esse problema Tive o da tampa traseira que descolou Estou achando o S22 Ultra Num excelente custo-benefício Pelo amor de Deus O preço que ele está custando atualmente R$3.800 e pouco A vista Eu até estou Assim, ponderando, né? Chegar na Black Friday E eu pegar esse dispositivo Porque se ele está R$3.800 agora Eu acho que na Black Friday Ele vai cair para um, sei lá R$3.500, R$3.400, cara Já pensou esse aparelho a R$3.000? Acho que não Mas R$3.500, R$3.400 É um excelente custo-benefício Assim, fora de todas as perspectivas É surreal, surreal Ruim para quem comprou ele bem caro No lançamento, né? Porque, pelo amor de Deus É uma depreciação de preço Surreal Bom para quem vai esperar aí Passar mais de um ano, né? Para poder pegar esse dispositivo E aí, você Mediante a isso que eu falei Você, nesse custo-benefício aí Do S22 Ultra Você ainda compraria esse dispositivo? Me conta aqui Que eu quero saber Estou pensando em trazer Um outro vídeo do S22 Ultra Falando sobre essa questão Do custo-benefício dele Talvez eu traga, cara Comenta aqui se você quer saber Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigado por você Ter assistido esse vídeo Até aqui Aproveita e passa lá No meu Instagram ArrocaVilatec Lá você tem novidades No canal em primeira mão E também você pode me fazer Uma pergunta que eu te respondo Mais rápido que eu puder Para economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou